Dependente das proporções, tá? Sejam elas dois terços, três quintos, cinco oitavos, o que for. A gente sempre vai ter uma certa margem de erro, tá? O que é uma margem de erro? É aquilo que a gente vai perceber, às vezes, em função do cabelo como tá arrumado, em função do calçado, em função de dois dedos pra cima, dois dedos pra baixo. Tem algumas, assim, que não é um absurdo. Porém, a gente tem que ter isso como guia pra que a gente não caia nos absurdos, tá? Essa que é a grande questão. Então, das imagens que eu vi de vocês, muitas era, oh my God, nem pensar. Algumas, como vocês bem colocaram, ah, pois é, fiquei na dúvida, né? E aí, tu vai olhar e, às vezes, tá naquele limite, assim, que um pouquinho pra cima, um pouquinho pra baixo. É, até que tudo bem, tá? Até porque a gente tem que pensar que as pessoas não são manequinhos de loja. O que eu quero dizer com isso? Uma coisa é um corpo estático. A água não vai se mexer nesse copo. Porém, tu começa a mexer e todas as linhas se movimentam. O que vai fazer com que a pessoa caminhando, a pessoa conversando, a pessoa se movimentando, vá alterando a posição dessas linhas. E, muitas vezes, essa diferençazinha não vai ser problema, tá? Mas, quando é grande a diferença, realmente, a gente tem que estar atento. Por quê? Porque a pessoa acaba parecendo ou com as pernas muito longas, ou com as pernas muito curtas, ou com o tronco muito curto, ou com... Essas proporções ficam estranhas. E aí, a gente olha pra pessoa e não sabe o que tá errado. E, às vezes, tu diz, ah, esse look não ficou bem. E tu fica dizendo, ah, a cor tá errada. Ah, não é estampa, não sei o quê. E não é nada disso. Às vezes, é uma manga muito longa. Às vezes, é uma perna muito curta. Às vezes, é uma proporção de parte de cima com parte de baixo. Se um tá mais... Um tá justo demais, o outro tá largo demais. Não sei. Tem todas as possibilidades que a gente acaba, às vezes, não percebendo. Porque a gente deixa isso muito pra trás, a nossa linha de percepção, tá? Então, vamos perceber isso. E, às vezes, a gente subir na cintura, vai sair na cintura, trocar a corda meia. Às vezes, trocar a corda meia. Às vezes, precisa de cor de sapato. Às vezes... Às vezes, vai sair na cintura, vai sair na cintura, vai sair na cintura, vai sair na cintura. Às vezes, vai sair na cintura, vai sair na cintura, vai sair na cintura, vai sair na cintura.